Antes de você colocar o seu link do WhatsApp, você criar o seu link, você tem que ativar essa parte aqui dentro do Instagram, links de mensagem. Abrir no navegador externo, você vai ativar, né? Os links compartilhados em mensagens serão abertos externamente, beleza? Quando alguém clicar, vai sair do Instagram para o WhatsApp, beleza? Vamos aqui agora mostrar a vocês como criar esse link, né? Eu estou dentro de uma conversa no meu WhatsApp, eu vou clicar aqui, tanto faz eu botar um W, que é um atalho que eu criei, aí eu clico aqui. Já gerou meu link de WhatsApp, tá vendo aí? Quando alguém clicar nele, vai conversar diretamente comigo. Porém, como é que você faz para criar esse código aqui, esse atalho? Vou explicar a você rapidinho. Quer dominar sua mentalidade financeira e dar o primeiro passo para enriquecer? Em Os Segredos da Mente Milionária, descubra como os ricos pensam e como você pode adotar esses mesmos princípios. E em Pai Rico, Pai Pobre, aprenda a construir riqueza e a gerar renda extra. Clique no link da descrição para comprar os livros e comece hoje sua jornada rumo ao sucesso financeiro. Você clica aqui para conversar e vai nessa engrenagem de configurações no seu teclado aqui em cima. Se não estiver aqui, você segura o dedo na vírgula, deve estar por aqui a engrenagem e você seleciona ela, beleza? Aí quando você abrir, vai para teclado Samsung. Porém, se você não souber chegar aqui, você vai arrastar o dedo aqui no seu celular para baixo. Vai aqui nessa engrenagem de configurações. Digita aqui, teclado Samsung. Beleza? E aqui em teclado Samsung, tem a opção atalhos de texto. Cachorro aqui é abençoado, mas eu vou fazer o vídeo assim mesmo. Em atalho de texto, você vai clicar em criar e você vai colar aqui o link que a gente vai fazer agora. É muito simples. Qual é o link? Você vai colocar o H minúsculo. Tira isso aqui para ficar minúsculo. H-T-T-P-S. E dando um aviso aqui a você rápido, no Instagram, quando você cola lá, está dando um bug. Então, tem que fazer uma situação para resolver, beleza? H-T-T-P-S. Aí procura dois pontos, barra, barra, W-A, ponto, M-E, barra. É por isso que essa tecla de atalho é boa para você não ficar fazendo isso tudo da hora, entendeu? Barra, cinco, cinco. Aqui no meu caso, é o código do Brasil. Sete, um é o meu DDD da minha cidade. Você bota o de vocês, 21, sete, cinco. Não sei qual é o seu DDD. E o seu número do celular do WhatsApp com o 9 na frente, né? Pronto. Feito isso aqui, você vai segurar o dedo, né? Em cima, para copiar esse código. Eu já vou enviar aqui para mim, ó. Repare que já está aqui o meu link. Agora eu vou abrir, né? Como eu falei a vocês aqui, o lugar onde já está lá, ó. A tecla de atalho. Atalho de texto. Vou botar aqui qual é a tecla que eu quero para abrir, né? Para digitar. Vou botar um exemplo aqui, ó. 3W. 3W vai ser a tecla que vai ativar. Aqui eu vou colar. HTTPS 2. Barra, barra, wa.me. Barra, 55719. E o seu número. Clique em adicionar. Beleza? Agora vamos lá para o Instagram. Que o Instagram está dando um pouquinho de problema, né? Mas a gente vai resolver isso aqui muito fácil. Na parte inicial do seu Instagram, você clica aqui no seu bonequinho aqui embaixo. Vamos em editar perfil. Links. Adicionar link externo. A URL, né? Você vai colar aqui, ó. Segura o dedo e cola. Preste atenção, ó. Que aqui, ó. Como tal. HTTPS. Só tem um. Entendeu? E aqui eu vou colocar aqui, ó. Meu, meu, meu zap. Um exemplo. Zap. Fale comigo. Paraná, paraná. Então tá certinho ali. Mas quando você dá um ok, ó. E acha que tá certo. Não vai. Você clica de novo. Ó, pra conferir. Tá lá, ó. HTTPS. Minúsculo, entendeu? Tá tudo ok. Você vai voltar. E vai clicar aqui agora na parte da bio. E quando você clicar aqui, ó. No zap. Ele abre diretamente. Espero que você tenha ajudado. Deixa aquele like e se inscreve pra fortalecer.